No vídeo de hoje eu vou conferir a coleção milionária de pokémons Rapaziada, mais um vídeo aqui na Epic Games de Santos Eu tô aqui nessa loja incrível que tem a maior coleção de Fugupop, de pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Magic, de tudo que vocês imaginarem, galera E hoje eu vou simplesmente mostrar pra vocês, galera, a maior, a mais sensacional A coleção mais cara de cards de pokémon ultra raros e milionários, bizarros Que, inclusive, uma delas eu vou querer adquirir pra minha coleção Porque, assim, sério, tem cada coisa aqui incrível que vocês não vão acreditar Mano, como vocês podem ver, olha só, tem muito, mas muito box, muito pacotinho, muitos cards avulsos Muitas coisas incríveis que qualquer um pode vir aqui na loja e adquirir Ou você vem na loja ou até mesmo você pode conseguir o site E usando o meu cupom Biel você consegue 5% de desconto em qualquer produto do site Olha só que maravilha, que coisa boa, que coisa linda Inclusive, já tem uma placa aqui, ó, de proibido fotografar, mas o dono e proprietário vai deixar hoje, não vai? Liberado Liberado? Muito obrigado Eu vou ser bem sincero com vocês, rapaziada Eu já abri vários e vários cards aqui no canal pra vocês E eu já consegui achar cards de até 200 reais Um card, é incrível isso, é muito incrível Mas vocês não estão preparados pra poder ver o que que tem nessa vitrine aqui, galera Esses são alguns dos cards que estão expostos aqui pra vocês verem Pra vocês terem noção, todos esses aqui são Charizard, galera Olha isso, tem Charizard aqui de 1.100 reais, de 1.200 reais Tem de 2.700 reais Cara, como você achou tudo isso? Na verdade, são anos adquirindo cartas A Epic não só vende, mas compra cartas também Então se você tem cartas antigas, se você quiser trazer na loja A gente faz uma avaliação e compra as cartas pra depois vender E eu acho isso muito da hora, porque a gente consegue ver toda a avaliação por aqui, galera Eles avaliam aqui mesmo na loja Como vocês podem ver aqui, tem as classificações, galera NM, que é uma carta nova, sem arranhões ou marca de uso SP, que tem pouquíssimos sinais de uso, quase imperceptíveis MP, possui algumas marcas de uso, desgaste ou pequenos arranhões O HP possui sinais de desgaste, arranhões e ou pequenas manchas E o D, que é o Damage, né, que eu já sei disso, possui grandes e muitos sinais de desgaste A carta está danificada em sua estrutura Então você consegue ter a avaliação perfeita aqui de todos os cards que estão expostos E todas essas classificações eram usadas com selos e moedas, galera Eles usavam pra poder avaliar cada uma, pra poder ver a condição dela, enfim E como vocês podem perceber, aqui tem várias cores, ó Verde, azul, amarelo, laranja, vermelho E cada card aqui, ó, tem uma bolinha Então, por exemplo, essa aqui que dá verde Ela é NM, ou seja, é uma carta que não tem dano nenhum Então ela está em perfeito estado Essa daqui que está azul, tem poucos sinais de uso Esse daqui que está amarelo, possui algumas marcas de uso O laranja possui sinais de desgaste E o vermelho possui grandes e ou muitos sinais de desgaste Então qualquer um pode vir aqui e simplesmente comprar o card Simplesmente adquirir pra você e daqui uns anos, sei lá, pode valorizar E a Epic compra de novo Eu acho isso muito da hora Mas pra quem está falando assim Nossa, Biel, mas só tem carta cara, só tem carta difícil E eu quero ter algum card que seja mais acessível Gente, aqui também tem Nessa pasta aqui, por exemplo, mostra alguns cards avulsos Que são ultra raros E muitos deles são bem mais em conta Tem esse Pikachu aqui, que é uma carta japonesa, né, aparentemente, né E está por R$16,00 Então tá vendo, tem o Mew aqui, que é R$20,00 Tem o Mewtwo, que é R$20,00 Tem o Pediote aqui de R$12,00 Dentre várias outras cards aqui que vocês podem simplesmente vir E adquirir por um preço que é bem mais em conta Biel, eu quero fazer um desafio pra você Manda Eu quero que você leia esta carta Nossa Senhora, pera aí Que isso aqui é Pokémon ou é Yu-Gi-Oh! Porque eu estou vendo aqui também que tem um enigma do Milênio aqui embaixo O que é isso? É uma carta de Pokémon Cara, isso é bizarro E esse aqui é o Mew, né? É o Mew que está aqui É o Mew Ancestral É o Mew Ancestral, beleza E é uma carta Rainbow, né? Está bem bonita Eu não consigo identificar nem qualquer raridade O que é isso? O que é isso aqui atrás? É uma carta de Pokémon mesmo? Uma carta de Pokémon Sei lá, está em Egípcio Sei lá Parece muito, né? O idioma da carta é Anno É o idioma do Pokémon Mas como assim? Existe esse idioma Anno? Existe um idioma próprio do Pokémon chamado Anno Cada um representa uma letra Se você parar com calma e com cuidado Você consegue identificar cada uma das letras Cara, que bizarro Eu nunca ia imaginar isso na minha vida Juro Tem muito, mas muito card incrível Esse, por exemplo, é essa treinadora aqui Por 184 reais Coreana Tem esse Raikwaza também aqui Que está a Damage, né? Mas, pô, mesmo estando Damage nela Ela custa 7.400 reais Isso é muito bizarro E esse Snorlax aqui Goldizada Que está simplesmente 0km, rapaziada Está conservadinha Está aqui com a bolinha verde Por 550 Esses cards aqui são muito daoras E tem esse aqui da primeira edição do Pokémon First Edition Está vendo que tem, tipo, o número 1zinho aqui? É do primeiro loj fabricado, viu, galera? Tipo, dos primeiros boxes já fabricados No mundo inteiro Por 2.200 reais Achei isso aqui muito irado E um fato curioso, rapaziada É que esse mesmo card Em perfeito estado Foi avaliado por uma das maiores graduadoras Do mundo inteiro Que é a PSA A mais top delas Que é, tipo assim, nota 10 Quem comprou foi o Logan Paul Aquele youtuber americano lá Muito top Ele pagou 150 mil dólares, rapaziada Isso dá mais de 700 mil reais E esse card é avaliado por mais de 250 mil dólares Ou seja, mais de um milhão de reais Isso é bizarro E agora pra esse vídeo ficar mais irado Que já tá, rapaziada Eu vou simplesmente fazer uma coisa Que eu amo demais Que é abrir pacotinhos, rapaziada Porém, os pacotinhos não são comuns É um de cada idioma E, mano, vocês não perdem pra esperar Já deixa o seu like Se inscreve no canal Vocês vão ver agora a saga Da possível coleção milionária atualizada Hoje eu vou abrir 5 idiomas diferentes Coreano Japonês Tailandês Indonésia e Inglês Isso daqui vai ser bizarro hoje, galera Dependente de quanto a gente achar aqui A gente pode juntar mais de 10 mil reais O primeiro que eu vou abrir Vai ser em coreano, rapaziada Vou falar pra vocês que eu tô bem ansioso Mesmo, de verdade Mas vamos abrir aqui E pode ser que a gente dê muita sorte Nossa senhora O pacotinho é até mais duro Tiramos aqui o Aple Um Magikarp Charmeleon Um Doce Raro E... Oh! Caraca! Tiramos um Charizard, rapaziada Meu Deus do céu! Um Charizard Shine! E também aqui, ó Uma cartinha aqui do Pokémon GO Como vocês podem ver Eu achei muito irado E eu vou falar pra vocês, galera Que um card desse aqui Custa mais de 70 reais Custa especificamente 73,99 Ô, gente Já nesse aqui eu me confundi, tá? Esse aqui é da Indonésia Eu tinha falado errado Então diretamente de Jakarta Vamos abrir aqui E ver o que que veio de bom Nesse pacotinho Vamos lá É, rapaziada Esse aqui é milionário mesmo Vou falar pra vocês Até difícil de abrir Temos aqui um Hellor Um Rukid Um Gofita Um Abomas no Holográfico Olha só que irado E temos um Estádio de Gelo aqui Muito irado também Agora vamos abrir esse daqui Que é da Tailândia, rapaziada Caraca! Só Pokémon Internacional, hein, galera? Tem muitos Pokémons Muito diferenciados aqui Um Snobu Um Meribas Um Shellmatch Ou... Ou... Um Chromebook Neighbor, rapaziada Caraca! Full Art Bonitaço E o Infalix Olha só que massa Caraca, velho Deu muita sorte E um card desse aqui, galera Custa em cerca de R$39,90 Ou seja, pô Já tá bem da hora Vamos abrir agora O Inglês, galera Que tem 10 cards Caraca, tem bastante carta aqui, mano Vou até abrir com todo o cuidado do mundo Porque pode ser que venha coisa boa aqui pra caramba Veio o Cutifly Timpou O Eevee Um Wubat Seadot O Browberry Um Flordes Energia Avalangue Lombra Reihan E o código de Pokémon TCG pra vocês Ó, aparentemente esse Flordes aqui é holográfico, galera E raro Achei muito, muito da hora Não foi nenhum Full Art Mas, pô Esse aqui já achei muito, muito da hora Muito bonito E vai estar aqui disponível na Epic de Santos pra vocês E essa daqui Mas não menos importante, galera O japonês, rapaziada Que pode vir de 1 a 10 cards ultra raros, galera Ou seja, esse pacotinho aqui, mano Um ultra raro já é garantido Mas pode ser que venham muito mais Pode ser que todas venham ultra raros Aí depende da nossa sorte, né Se vocês acham que a gente vai dar sorte nesse pacotinho aqui Já deixa o seu like Se inscreve no canal E vamos lá, galera Vamos abrir com todo o cuidado do mundo Ai, meu Deus E o que eu acho muito legal do japonês, rapaziada É que a parte de trás do card, ó É completamente diferente Essa daqui é padrão no mundo inteiro E a japonesa aqui é o berço do Pokémon É dessa forma Um Lapras O Gasly Um Paras Um Cinturão pra Treinador Head Lab Mais um item de Treinador E... Oh! Head Gigas, galera Maravilhoso Mais um Treinador Holográfico Um Greninja Shiny E uma Bola de Hisui Mano, realmente Essa experiência foi insana E na moral Queria agradecer muito A Epic Games Santos Que deixou a gente vir aqui gravar Mostrar toda essa coleção pra vocês E mais uma vez É só entrar no site deles E usar o meu cupom BIEL Que vocês vão ter 5% de desconto Em todos os produtos, galera Pode ser de Pokémon Pode ser de Magic Pode ser de Yu-Gi-Oh De qualquer outro produto que dá loja É só entrar e usar o meu cupom Fechou? Eu comprei várias Pokébolas Com Pokémons de verdade Exatamente, galera Mano, eu comprei várias Várias Pokébolas Sortidas Com vários Pokémons aleatórios Inclusive Tem Pokémons Ultra raros Rapaziada Eu ainda não abri Eu quero muito descobrir Junto com vocês Chegou hoje a encomenda Inclusive Eu tô aqui no cenário Do Enalto Que a gente tava gravando Chegou E aí eu falei Pô, mano Eu quero muito gravar Esse vídeo agora pra vocês Já tirei da embalagem Porque veio da China Pra vocês terem a noção De tão longe que veio E olha só que da hora Essa Master Ball Pokébolas comuns Essa Pokébola também Que eu esqueci o nome dela Mas, mano Muito, muito massa E gente Tio Nick tá aqui comigo Pra poder me ajudar Boa tarde pra você Salve Tudo bom, cara? Não Por que você não tá bem? Porque o Renato mora dentro das nuvens Como assim? Vem cá Oxi Dentro das nuvens? Como assim? O que você tá falando, mano? Eu não tô entendendo nada Do que você tá falando Como assim? Olha aqui Caraca Ele mora dentro das nuvens Mano E quando a gente tá gravando Vou mostrar pra vocês, rapaziada Que estão aqui jogando Um campeonato sincero de FIFA Galerinha jogando um fiquinho aqui Sincero, mano Marcelinho contra Reinaldão E aí, mano? Uma um pegadíssimo Ai, quase Nossa, mano Olha isso, velho Eu comprei umas Pokébolas sortidas, mano Você acredita? Você não comprou isso, mano Comprei, mano Depois você vai lá ver Termina a partidinha Depois você vai lá ver Foi com o seu dinheiro, Renato É, exatamente Foi com o seu dinheiro Ele me pediu um dinheiro Ele pensava que era pra Tomar suco de morango Pois é O suco de morango virou Pokébola Pois é, vambora E o que eu achei muito da hora, rapaziada Que as Pokébolas cavem na minha mão Então como se fosse tamanho real, rapaziada Eu achei isso muito, muito massa, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Olha aí, gente Olha aí, mano Muito... Ah, faz o dano Vai quebrar É pra ver se é... Pokémon Go Vai pegar Pokémon Go Não, mas eu não sou Pokémon Ah, eu fiz errado É assim Eu não sou Pokémon Ah, eu não sou Pokémon É assim Não sou Você é o bicho Então se você gosta de Pokémon E quer ver mais vídeos com essas Pokébolas Já se inscreve no canal E deixa o seu like Vamos tentar manter nesse vídeo 10 mil likes E bora abrir a primeira Pokébola Tio Niki, qual Pokémon você acha que vai vir? Será que vai vir um Pokémon comum? Pikachu Pikachu? Pikachu Será que ele viu Pikachu nessa bola? Vamos lá, galera Bora abrir a nossa primeira Pokébola Em 3, 2, 1 e... Uma Tartaruga Ninja Pera, não é uma Tartaruga Ninja É o Hasbro Mano, eu acho que eu sei que Pokémon que é esse, galera Comenta aqui embaixo se você já sabe qual que é, mano Eu acho que eu já sei Mas olha só Tem como a gente abrir ele peça por peça, rapaziada Olha, isso aqui é a cabeça dele pra fora Dá pra saber agora o que é, mano É o que é? Dá pra saber Ah, é o Nikola É o Nikola Do Backyard Guns Não, Nikola Não é do Backyard Guns, mano É o Blastoise Olha só aqui, mano Isso aqui é o canhão dele de água Olha só Que massa, velho Parece a... A caixinha de São Danado É sério? Parece? Parece Ah, é verdade Mas é o Blastoise, galera É a evolução da Squirtle, mano Olha só que incrível, rapaziada Meu Deus Nosso primeiro Pokémon foi o Blastoise, mano Ele é muito, muito da hora E essa Pokébola vai servir de enfeite pra gente Muito, muito da hora Já gostei do primeiro Pokémon Vai, Nik, escolhe qual Pokémon você quer Eu quero azul vermelho Essa aqui? Não, olha Essa? Essa aqui? É, essa aí Não, você escolheu essa? Tá bom Então tá Vamos descobrir agora então Qual Pokémon vai vir aqui dentro aí Ah, uma flor Na verdade é um cogumelo, Nikola Pra mim é a flor? Isso aqui é um cogumelo Isso é a flor Peraí, isso aqui Isso aqui eu acho que conecta assim Ai, ai, calma Isso tá bom mesmo, hein Ajuda, por favor, ajuda Ajuda, Dudu A gente podia, acho que Eu acho que isso aqui é a evolução do Bulbasauro, mano É o que, Nikola? Seus amigos do Zecari Meu Deus do céu É o Venossaur, mano Olha só que Incrível, mano Que bonitinho, velho Nossa, eu achei muito, muito bonitinho Caraca, olha a cara dele, mano Parece muito o Nikola Pior que parece mesmo Parece mesmo Parece mesmo, velho Não, não, não Mas sim, rapaziada Segundo Pokémon Foi o Venossaur, mano É a evolução do Esquirtle A evolução do Bulbasauro Só falta a evolução do Charmander, né Tem que vir tipo um Charizard Eu quero esta daqui, ó Vermelhona? É Então pode abrir e vamos ver qual Pokémon que vem aí dentro Ah, vocês vão ver, não vou ver não, hein Tá É assim, né? Não, ao contrário É assim? É 3, 2, 1 e... Mano, mentira O Pablo do... Calma, eu acho que eu já sei, velho Só pelo rabo dá pra identificar, velho Comenta aqui embaixo Será que é o que eu tô imaginando, mano? Não é possível É a hora de dizer Mano, olha isso Eu acho que eu sei que Pokémon que é esse, rapaziada Pikachu Não, não é o Pikachu, mano Pokébola Não, Pokébola é a bola É o Avatar É o Avatar, né, Pokémon? Eu acho que é o Charizard É o Venom Que Venom? Pokébola, pega Mano, mas eu tô achando que é mesmo o Charizard, velho É a carta de Pokémon que eu mais quero ter Eu ainda não tenho Mas eu já tenho aqui da Pokébola já O quê? Não é, não? Não é a que você vai querer, não Por quê? A que você vai querer dar um nico E olha da onde está escondida a la cabeça de Charizard Mano Toda estava escondida da la cabeça de Charizard En la coluna En la coluna Caraca, velho E é realmente o Charizard, né, velho? Olha que loucura, cara Caramba, mano Mano Ele tem asa? Tem, velho Ele tem asa E como é que ele coube dentro dessa Pokébolinha aqui, mano? Não é possível E aqui? Olha o tamanho dele, velho Caraca Se você cabe um uno, ele não cabe ali dentro? Pô, o cara tem um argumento, né, velho? Ele tem um ponto Ele tem asa? Mas é que ele tem asa? Tem, tem asa Asa pra quê? Vai voar? Não, 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 Nicolás Não, Nicolás Não faz isso, não O Nicolás não faz isso, não, velho Pelo amor de Deus Não, Nicolás, não, 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 não Não faz isso, Nicolás Adeus Pablo e o Nicolás Só se a galera deixar o like Ah, eu não solto Galera, pelo amor de Deus Deixa o like Deixa o like Deixa o like, deixa o... Não, tá deixando Não, tá deixando Não, tá assim Deixa o like, gente Senão o Nicolás vai jogar Por favor, deixa o like, mano Por favor, não, não Nicolás Deixaram o like Sorte Ai, que forma, Charizard Temos mais três Pokébolas Temos essa Pokébola azul Que ainda não sei o nome A Master Ball E temos também Uma Pokébola vermelha comum Vamos fazer o seguinte Vamos abrir uma Pokébola diferente Agora que já viu três vermelhas Vamos abrir a azul agora E ver o que tem aqui dentro Vamos abrir, galera Vamos abrir E... Uma cobra É um Grey Address Não sei bem que funciona isso aqui, não Sim, rapaziada É um Grey Address E olha só, mano Que combi dentro da Pokébola Eu vi você jogando, tá? O que? Apareceu no vídeo Renaldo O que é isso? A Pokébola vai cair Renaldo Fernandinho tá jogando lixo no chão aqui O que que eu falo com ele? O Biel não flutua, né? Aí que é difícil Olha só que Pokémon incrível, rapaziada Esse aqui é muito, muito incrível mesmo E ainda faltam duas Pokébolas pra poder abrir Mas antes disso, galera Já deixa o seu like E se inscreve no canal Se vocês gostam de Pokémon Temos uma Pokébola comum E uma Master Ball Qual que é, Thiago? A Master Ball Master Ball? É Então abre aí Não assim não, Nicolas É no botãozinho Também Nossa Senhora Mentira! Por quê? É o XLR8 do Ben 10 É o XLR8 do Ben 10 É ele? Nicolas É o meu nosso rei? Não, é o XLR8 É o XLR8 É o Mewtwo, mano É ele que saiu da figurinha daquele vídeo Que a gente conhece? Exatamente, mano Mewtwo Não, não, não Quem que é, então? É o XLR8 É o XLR8 Qual o nome? XLR8 Olha o Mewtwo, rapaziada Que insano, velho Ah, ah, ah Ele é raro? Ele é muito raro Será que se vender ele vai dar muito dinheiro? Ah, eu já não sei, mano Acho que tá É uma dúvida É tipo aquela placa do Eduardo Bem cara também Ué É verdade, né? Mano, Mewtwo, velho Deixa eu ver, Nick Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Aqui a placa ali Acho que vale tanto Que placa? Qual é isso? Que placa? A placa mesmo Cadê o Mewtwo? O XLR8 subiu O Nicholas pegou o Mewtwo, mano Não tô acreditando, velho Cadê o Mewtwo? Não tem nada aqui Cadê o Mewtwo, Fernando? Cadê o Mewtwo? Não sei Também não tô com nada aqui Cadê o Mewtwo, velho? Não tem nada comigo Já avisei Cadê o Mewtwo? Nossa, mano Não tô acreditando Que esses caras subiram comigo Ah 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 Ele andou Ah Amiga, estou aqui E vamos para a última Pokébola O que será que vem aqui, mano? Já tiramos o Charizard Venasaur Blastoise Greyados E Mewtwo Mano, só falta um, velho Só falta um que eu já tô imaginando Ih, nada mais, nada menos Tomara que seja Tomara que seja Tomara que seja É o Pikachu? É o Pikachu Pera, você sabe quem que é o Pikachu? O Pikachu não Ô, Nicholas, ô, Nicholas Meu Deus, o que é isso? Nossa Nícolas Nícolas É o Pikachu Nícolas É o Pikachu Eu não tô acreditando, rapaziada Olha isso Olha isso aqui Eu tô conseguindo montar ele Espera Espera É o Pikachu Imita É o mesmo som E esses foram os Pokémons Que a gente conseguiu capturar hoje E existem muitos Pokémons no mundo Temos que pegar todos eles No vídeo de hoje eu vou abrir a coleção ultra premium do Charizard Vou falar pra vocês Que se não fosse pela Epic Games Eu não estaria gravando esse vídeo de forma alguma É bizarro Eu vou falar pra vocês que é muito bizarro Primeiramente agradecer muito a Epic Games A gente tá aqui gravando com esse box ultra premium do Charizard Eu sempre quis trazer esse vídeo pra vocês Então é hoje, galera É hoje Já deixa o like, se inscreve no canal aí E rumo a 6 milhões de inscritos, galera Já deixa eu fazer esse unboxingzão aqui Pode abrir mesmo, né? Tem certeza? Tem certeza? É, seu Pode abrir Olha o que o Cassiano faz comigo, gente Se vocês vierem aqui na loja de Santos Falem com esse cara Cassiano, você é louco? Fala assim Cassiano, você é louco? Mas vamos abrir isso aqui Eu estou muito ansioso Vamos abrir O preço sugerido dessa caixa Que vocês terem ideia É de R$1.199 E R$90, né? E R$90 R$1.199 E R$90 Pra quem tá assistindo esse vídeo aqui agora Que gosta de Pokémon Tem vontade de adquirir qualquer item Não é só desse aqui, tá, gente? Tem de vários boxes Vários packs Tem muita coisa irada aqui pra vocês No site da Epic Usando o meu cupom Biel Vocês tem 5% de desconto Em qualquer produto do site, galera Então vá lá e usa Ai meu Deus do céu Cara, eu nunca tinha visto uma box dessa No detalhe pra vocês, galera Com muito prazer Oferecimento de Epic Game A box do Charizard Maravilhosa Meu Deus do céu O que é que vem aqui dentro? Vamos conferir, galera Mentira Duvido Duvido, duvido Esse daqui simplesmente é um Play Match, galera Vamos abrir aqui pra vocês verem É literalmente, tipo, como se fosse um mousepad pra você jogar com a galera E olha só Nossa, que irado, cara Olha que lindo Desenho do Charizard gigantesco Maravilhoso Achei muito da hora Vamos abrir mais aqui Vou deixar esse Play Match aqui, né? Pra poder não estragar nossos cards De jeito nenhum Vamos prosseguir aqui com o nosso box, galera Deixa eu puxar aqui e ver o que que tem Nossa, eu tô com medo, gente De tirar essas coisas, de verdade Nossa Senhora, meus amigos Meus amigos Abrindo nossa caixa aqui, galera Já dou de cara com o seguinte Nem eu acreditei na hora que eu vi Três cards promo super especiais Três Charizard Mano, eu custei conseguir o primeiro Tem três Charizards aqui Simplesmente um Charizard V Max Maravilhoso Um Charizard V Astro E esse V aqui, mano Não, não tô acreditando Não tô acreditando Tem três Charizards Simplesmente na minha mão aqui De boa E ó, já vou mostrar pra vocês O valor de cada um deles Simplesmente esse Charizard V Astro aqui, galera É esse valor de R$179,90 Esse V aqui já custa R$139,90, galera E já o V Max custa R$199,90 Ou seja, fazendo as contas aqui Nós já temos R$519,70 Ou seja, já paga quase metade da caixa, galera Já valeu muito a pena Em sequência, nós temos esses sleeves aqui, rapaziada Personalizados do Charizard Mais R$100,00 aqui Então R$619,00 Mais os dados e os marcadores Que particularmente que eu tô vendo aqui São mais pesados São de metais Mais R$70,00 aqui Ou seja, valeu muito a pena Mesmo também tem a moeda aqui Que eu tô vendo, ó Tem a moedona aqui do Charizard Que eu achei muito, muito insano e muito irado Mais uns R$50,00 aqui Gente do céu, sério Essa caixa aqui literalmente é milionária Fora também um marcador de habilidades aqui Top E todos esses cards aqui A gente vai abrir tudo agora com vocês E é possível que a gente fique milionário desse vídeo E já temos aqui pra poder começar Pra vocês que jogam Pokémon TCG Um códigozão aí Então é só pegar, usar E bora começar Que eu tô muito, mas muito ansioso Vamos abrir o nosso primeiro pacotinho aqui E ver se a gente vai dar sorte Ai, meu Deus do céu Tô ansioso Vamos lá Ai, meu Deus Tem que abrir com todo cuidado do mundo E, mano Vou falar pra vocês Só de olhar as cartas assim, mano Eu já fico super ansioso E são muito, muito, muito legais Dá pra poder jogar depois também Então vamos começar aqui Com uma carta comum Comum Beleza Comum Ai, meu Deus Pera aí que eu já tô vendo um Lug aqui Ah, não acredito Um Lugia veastro ultra raro Full art E, meu Deus do céu, meu amigo Olha esse card Mas antes disso também Um código de Pokémon TCG pra vocês, meus amigos Já até pesquisei aqui no site da Epic, galera E como vocês podem ver Esse mesmo card custa R$119,90 Ou seja, eu já vou somar Tudo que a gente já tem aqui R$902,60, galera Já vou colocar no sleeve Porque, pelo amor de Deus Temos que tomar muito cuidado Com um card desse Não pode ter nenhum arranhão Uma carta zero quilômetros Literalmente Pra nossa coleção, galera Vamos abrir nosso próximo pacotinho aqui, galera Tem mais delongas Vamos ver se a gente vai dar sorte aqui Ó, carta comum 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 Incomum Incomum E, oh Caraca, galera Uma carta reversa Maravilhosa Caraca, galera A reversa eu acho muito, muito bonita E aqui pra vocês Um código Do Pokémon TCG Próximo pacotinho, galera Vamos lá Comum 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 Incomum Incomum E, oh Rapaz Mais uma, papai Mais uma, papai Uma ultra rara Maravilhosa Pokémon TCG Pra vocês Meus amigos Esse Malamara Aqui, galera No site Tá 9,90 Ou seja Não é um valor muito alto Mas já dá pra poder colocar na nossa coleção Vamos lá, galera Abrir mais um pacotinho aqui Temos aqui uma Comum 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 Incomum Ou Uma rara Olha só Que da hora Um Taylor Flame Raro Maravilhoso Muito irado Uma carta de energia E um Pokémon TCG Pra vocês, galera Próximo pacote, galera Tem coisa boa Podia vir um Charizardzão Maravilhoso Ih, já vi o tijolador de cara aqui Com o Zubat, ó Comum 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 Incomum Incomum Ou Uma reverse bonitona também, galera Mais um TCG Pra vocês, galera É, pelo visto A nossa sorte A gente gastou ali no início do vídeo Já vieram duas aí Da hora pra caramba Mas, ó Não vou desistir, não Porque tem muito pacote Pra gente poder abrir Inclusive Deixa eu já abrir o próximo Porque eu tenho certeza Que a gente vai ter sorte agora E vamos começar Com uma comum Outra comum Comum Incomum Rara Olha, holográfica Bonita pra caramba essa daqui Lindo pra caramba Eu vou falar pra vocês Mais um pra nossa coleção Das cartas mais bonitas Que eu já tirei Energia E mais um Pokémon TCG Ai, meu Deus Eu tô sentindo que a nossa sorte Tá aumentando, galera Vou falar pra vocês Que, mano Eu tô sentindo uma carta Muito cara Vindo aí Ó, começando com Comum 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 Incomum E ou Uma reverse Incomum também Talvez seja no próximo pacote, galera Vamos segurando aí Pokémon TCG Pra vocês Ele já aqui separadinho E sem mais enrolação Já vamos pro próximo pacotinho Porque tem muito Pra gente poder abrir ainda, galera Então vamos lá Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos começar com uma Comum 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 Incomum Rara Ou Mais uma rara Pra nossa coleção Zona Energia Mais um TCG pra vocês E agora com a ajuda Da minha namorada Amor Cole um aqui, vai Vamos ver se vai ter sorte Bem do meio Tá, beleza Vamos ver aqui Se a gente vai ter sorte Ou não Vamos ver, galera Comum 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 Incomum Incomum E Uhul Uma reversa pra você Viu, amor Um noiverna aqui Pra você, amor Pra você de presente Viu, vida E um código de presente Pra galera Que sempre ganha Muito mais presente Que a gente no vídeo Vamos pro nosso Próximo pacotinho Rapaziada Tô sentindo que Esse daqui tem coisa Comum Comum Mais uma comum Uma incomum Incomum O quê? O quê? Não acredito Duvido Eu acho que o shopping Vai me expulsar hoje Depois disso Mas eu não acredito Qual é que fica a carta É a seguinte 200 reais 200 reais no card? Mais É um Vastor Rainbow Vastor Rainbow Uma carta Dificílima de encontrar E ainda Além de tudo Ela é boa de jogo Pra quem batalha É um cartão Pra vocês verem Que eu não tô mentindo Eu ainda vou abrir No site pra vocês verem Tá aqui, galera Eu pesquisei, ó 209,90 Sendo bem sincero com vocês A gente tinha somado 902,60 Mais 209,90 1112 1112 Simplesmente isso Tô rico Tô rico Abrindo esses pacotes Galera A gente conseguiu Esse 1 novo aqui Que tá 14,90 No site da Epic E a professora Bruna Que tá 49,90 Vamos somar ainda mais O nosso carrinho aqui Mais 49,90 Mais 14,90 Já temos 1177,30 Isso é extremamente Bizarro De verdade Um box desse, mano Eu tô de cara Com tudo que a gente já conseguiu Até agora Rapaziada Olha só os cards Que já tiramos aqui Abrindo esses pacotes E ainda falta Muita Mas muita coisa mesmo Basicamente O box já se pagou, galera Já se pagou Literalmente Então eu já tô super feliz Com isso Mano E igual eu falei Ainda faltam esses aqui Pra poder abrir Então a gente pode conseguir Mais cards ultra raros Vamos continuar abrindo aqui E já deixa o seu like Não esquece Deixa muito like Muito like de verdade E mais uma vez, galera Vocês também conseguem comprar Os cards avulsos Outros boxes Entre diversas outras coisas Que tem aqui na loja No próprio site da Epic Usando o meu cupom Biel Vocês tem 5% de desconto Em todos os produtos da loja Fechou? Vamos continuar abrindo aqui, galera Tomara que a gente tenha muita sorte Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uma comum 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 Incomum Incomum É, oi Uma pedrona aqui, ó Show de bola Vamos ver Uma reversa aqui pra nossa coleção E tome Pokémon TCG pra vocês, meus amigos Tome-le, tome-le Nosso próximo terá Vamos ver, vamos ver Vamos ver Depois da... Uh, uh, uh Pikachu Pikachu pra vocês, meus amigos Pra quem é fã de Pikachu Assim como eu Tem um cara lá da Epic de São Paulo Que tem uma coleção completa de Pikachu Eu acho isso muito irado É, o Anibal Verdade Anibal Beijo, tamo junto, meu mano Bonita Leironate Beleza Oh, que coisa boa Ih, ó Uh Aqui, ó Uma reversa pra vocês Que coisa boa E mais um Pokémon TCG, meus amigos Mais um pra vocês Nossa, eu acho que tá aumentando Tá aumentando Tá vindo coisa Eu tô sentindo Eu tô sentindo Mais um pacotinho aqui Vamos lá, vamos lá Vamos abrir Cara, eu gosto muito de fazer unboxing Muito, muito, muito Já vou pro final, ó Já vou pro final que eu quero ver aqui Ó, bem rara Mas nós não podemos esquecer das outras, tá? Que são muito importantes Nosso Pokémon TCG Que em breve eu quero ver Se eu aprendo a jogar, né? Porque eu não sei jogar Não sei Você vai me ensinar, por favor Tá, né? E, ó Mais um códigozinho pra vocês Vamos lá Vou abrir dois Dois de uma vez Não vou nem ver Vou nem ver Dois de uma vezinha aqui De uma vez só Sem ver o que que tem Sem medo de ser feliz Vambora Vamos ver se a gente dá a sorte, galera Vamos lá Vamos passando Que eu não tô vendo nada Uma rara Uma rarinha aqui pra gente De buenas Energia Código pra vocês É agora É agora Eita Ai meu Deus Ai meu Deus Sem estragar Foi caro Vamos lá Pra dar sorte Pra dar sorte Holográfica Holográfica Mesmo assim Eu ainda acho muito bonito Eu acho muito legal Uma energiazinha pra gente Código pra vocês Depois de ter aberto Tudo isso Olha isso Ainda tem muito Ainda tem... Gente Quantos carros Vem aqui Sério Quantos pacotes São trinta e tantos pacotes 32 pacotes Olha isso É bizarro Escolhe mais um aqui Amor Deixa meu amor Escolher aqui Vamos lá Vamos abrir Esse daqui tem Esse daqui tem coisa Eu tô sentindo O peso tá diferente O peso tá diferente Eu tenho certeza Esse daqui tem alguma coisa Quer ver ó Comum 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 Incomum E o Veio uma rara É Tá Ixi Essa energia aqui é diferente Tem alguma coisa Diferente Umas cores aqui em volta Parece que tá estragada Ou é assim mesmo É assim mesmo É diferente essa aqui Nunca tinha visto uma energia dessa Com umas cores assim em volta Tão bem diferentes mesmo Toma um códigozinho pra vocês galera Mais um aqui galera Mais um Pra dar sorte Vambora Vamos lá Pra mais uma comum 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 Incomum Incomum E veio uma comum Porém reverse Galera E um código de Pokémon TCG Pra vocês Tá acabando galera Tô ficando triste Tô ficando triste que tá acabando Mas ainda podemos ter muita sorte E abrir uma VMAX Uma Astro Alguma Bem cara Bem cara Temos aqui Uma Comum 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 Incomum E raro Olha Ok Uma rara Uma energia pra vocês E mais um código de Pokémon TCG Vem coisa boa Vem coisa boa Estou sentindo Estou sentindo Solta pelo ar Uma energia Que quer me dominar Uma comum 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 Incomum Incomum Uma reverse Incomum Maravilhosa Mais quatro pacotinhos Galera Escolhem aqui Vamos ver se ela tem sorte Vamos ver se tem sorte No meio Vamos ver Vamos ver se esse aqui Vai ter sorte Vamos ver Temos aqui um card Comum Comum Eita Eu já dei spoiler aqui Já vi que tem coisa boa Comum Incomum E Oh Voo Voo Pix Vastro Rapaziada Olha que coisa mais linda Que coisa maravilhosa Caraca Eu tô de cara Uma energia E um código de Pokémon Tcg Pra vocês Enquanto a gente olha o preço do Vulpix No site Bom Olhando o site Galera Nós conseguimos conferir Que esse card Custa exatamente R$14,90 Somando na nossa carteirinha lá R$1.192,20 Ou seja O nosso box Já se pagou Conseguimos mais uma carta Maravilhosa Sobraram três pacotinhos Eu espero que De fato Venha algo aqui agora Pra poder finalizar O nosso vídeo com chave de ouro E sem mais delongas Já vou passar aqui Pra vocês verem rapidinho aqui E pelo visto Veio apenas Uma rara Ok Tudo certo Temos mais dois pacotinhos aqui Vamos puxar esse galera Aqui Esse aqui tem coisa boa Esse aqui tem coisa boa Certeza Vamos lá Vamos passando De boa De boa De boa E veio aqui Uma reverse Galera Não sei se dá pra poder ver Uma reverse bonitona aqui E o nosso pacotinho De honra Com muita sorte Com muito prazer E mais uma vez Agradecendo a Epic Por essa oportunidade Passando rapidinho Pra gente poder ver O que que tem de bom O que que tem de bom O que que tem de bom E Veio uma outra Reverse Nossa última Reverse do vídeo E mais um códigozinho Pra vocês Pra poder finalizar Com chave de ouro Finalizamos o vídeo Com seis cards Ultra raros Galera Valeu muito a pena Nós conseguimos Pagar nosso box Somando no total Nós conseguimos Nesse vídeo Garantir 1192 E 20 Rapaziada Mil reais Mais de mil reais Galera Eu tô de cara Mais uma vez Muito obrigado A Epic Game Pela oportunidade De abrir essa box Maravilhosa Usem meu cupom Lá na loja Já garanto De vocês também O código é Biel Tá aí na tela Pra vocês Se inscreve no canal Pra enxergar Seis milhões de inscritos Deixa o like Vamos tentar bater 10 mil likes Nesse vídeo aí Tamo junto Até o próximo vídeo Falou e tchau No vídeo de hoje Eu encontrei uma Vending machine De pokémon Nos Estados Unidos Tô fazendo uma temporada Incrível de vídeos Aqui nos Estados Unidos E hoje eu vim aqui Nesse shopping Que eu fiquei sabendo Que tem uma coisa Muito legal de pokémon Olha isso daqui Galera É literalmente Uma vending machine De pokémon Uma máquina Daquelas que vende Salgados Só que só com Carta de pokémon Bom A minha ideia É agora Galera É tentar achar Os cards Mais raros Galera Pelo que eu tô vendo Aqui ó Tem ó 10 foil cards Aqui ó Tem de 30 também Incluindo foils Ah caramba Será que eles são Só foil cards? Não tenho certeza Tem de 30 E tem tipo Uma mystery box Aqui também Eu quero ver Quanto que é o preço Dessa primeira aqui ó Vou digitar aqui Na máquina 14 E aparentemente Custa 5 dólares Bom Então com 5 dólares A gente consegue Comprar um foil Vamos ver aqui De 30 cards A gente digita aqui 23 É 6,85 Ou seja São cartas Que tão num preço Bem bacana E tem aqui também Meio que uma caixa misteriosa Pelo que eu tô vendo Aqui é o número 54 Se eu apertar 54 Aqui é 10 dólares Eu achei bem de boa Bem de barato Então já vou comprar uns aqui E vamos ver se a gente vai dar sorte O primeiro que eu vou comprar Com certeza São esses aqui ó 10 foil cards Vamos ver aqui ó Vou passar o cartão Beleza Push to start Tá Aproxima 14 Ó Comprei E Ó Já caiu Já caiu Vamos ver O que que veio aqui pra gente Véi A gente comprou um E tinha mais dois ali dentro E vieram três Meu Deus Que sorte Bom O que a gente comprou Foi esse daqui ó Que vem em 10 foil cards Vamos abrir aqui E ver o que que veio de bom Vamos lá E veio tudo protegedinho Pelo visto hein Meauscarada Gigalit Palmote Smushy Shumish Miraydon Raulucha Revarum Dondoso Kiro Vieram uns foil Mas não veio nenhum Fuarte até então Vamos abrir mais dois pacotinhos aqui Que a gente conseguiu Vamos abrir esse pacotinho aqui E ver o que que veio de bom hein Ó Energia Pokémon Cartas comum Comum Incomum 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 Mais energia É bom Não vieram É veio esse aqui ó Veio essa rara Um Rampardos raro Vamos abrir nossa terceira aqui E ver se veio coisa boa Ó Algumas cartas comuns Como vocês podem ver aqui Ó Veio uma rara Caraca Veio uma rara bonitaça aqui Energia Incomum 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 Comum 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 E veio uma reverse Pra gente galera Vamos tentar comprar aqui agora Uma misteriosa galera É o número 54 Então vamos só bater o cartão aqui Vamos lá 54 Caiu 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 Vamos ver aqui O que que veio de bom rapaziada Nossa Veio uma box bonitona galera Olha que coisa linda É um ziplock Olha só Nossa senhora Vamos abrir aqui Com certeza veio coisa boa Véi Com certeza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Veio uma Quando o Pikachu Se não me engano É do celebrações Enfim Deixa eu ver Veio aqui Meu Deus Um Cinderace V Ultra Raro galera Do Single Strike Meu Deus Esse card aqui Por ser americano Ele ser inglês Ele custa uma faixa de 50 reais No site da Epic Games Vamos abrir aqui E ver se vai vir mais coisa boa Galera Se valeu a pena Ó Veio carta rara Comum 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 Mais cartas comuns Comuns Maravilha Só veio coisa comum Ó Começou a ficar bom aqui ó Uma reverse bonitinha aqui Comum Outra reverse aqui Brilhante Maravilhosa Outra incomum Reverse E mais uma rara Pra gente Galera Pra gente jogar o Pokémon PSG Esse aqui vai ser maravilhoso Vamos comprar mais uma Dessa Mystery Box Que eu achei que valeu Muito a pena Bom pelo que eu entendi Essa daqui Que são as mais caras Com certeza vão vir Cartas mais caras Essa 54 tá diferente Porque tem alguma coisa branca Eu tô curioso Eu não sei o que que é Mas a gente vai pegar ela mesmo Então vamos colocar aqui o cartão Vamos digitar aqui 54 Vamos lá Colocar o cartão E tá vindo Veio Coisa boa Galera Vamos ver o que que veio de bom Aqui pra gente Meu amigo Veio mais uma Ultra rara Caraca É um Cinderace V Olha que lindo Vieram mais cartas Maravilhosas aqui pra gente Mano Essa Vending Machine Aqui pra mim Tá sendo uma das melhores Máquinas que eu já usei De Pokémon na minha vida Na verdade é a primeira Vamos abrir aqui Ver se vem mais coisa boa Ó Cartas comuns 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 Energia Várias incomuns Comuns E veio uma Reverse aqui no final Caraca gente Essa Vending Machine Aqui foi a melhor coisa Que a gente achou Até agora nessa viagem E por um preço bem baratinho A gente consegue conseguir Várias cartas diferentes Que eu nunca tinha visto Na minha vida Eu amei esse aqui Que veio uma ultra rara Vamos pegar mais uma Aqui galera Eu tô achando Que eu vou escolher Deixa eu ver Tem um ali também Que tá diferente Parece que é um Pokémon De grama O número 66 Então vamos colocar aqui 66 Custa 10,35 Vamos passar o cartão E agora é só esperar Cair galera Vamos ver Vamos lá Vamos lá Venha 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 Aê Vamos pegar aqui Mais uma Vamos abrir aqui E ver o que Que veio de diferente Pra gente Meu Deus Eu tô nervoso Eu tô ansioso Nunca tirei tantas cartas Ultra raras assim Uma atrás da outra E veio Eu não vou mostrar pra vocês ainda Mas Não vou mostrar ainda Não vou mostrar ainda Vou mostrar as outras que vieram Vieram duas ultra raras Maravilhosas Vamos ver o que que vem Nesse pacotinho aqui galera Você vê que coisa boa Ó Vem mais uma Mais uma escondidinha aqui ó Vamos abrir aqui Devagarzinho aqui ó Que eu tô vendo Que tem coisa boa aqui galera Tá vendo que tem coisa boa Ó Vou conferir aqui junto com vocês Energia Veio uma rara Comum 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 Incomum 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 Energia Comum 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 E veio Uma Incomum Reverso Maravilhosa E a outra rara que veio Foi simplesmente Meus amigos Olha isso aqui Meus amigos Pelo visto Nós conseguimos Mais 40 reais Aqui galera A gente pagou 10 dólares Dá mais ou menos 50 reais A gente conseguiu 40 A gente perdeu só 10 reais Do nosso investimento Bom Nós já conseguimos aqui ó Três cards Ultra raros Maravilhosos Aqui na nossa Vending machine Vou somar aqui pra vocês Pra poder ver Quanto que eu já tenho Lembrando que eu gastei 10 dólares em cada Ou seja Foram 30 dólares Dá mais ou menos 150 reais Esse card custa 50 reais Esse daqui Mais 50 Parece que é o dono Da máquina galera Ele tá abrindo Alguma coisa aqui Vamos ver Ele tá mexendo Será que ele vai colocar A carta Ultra rara pra gente Meu Deus Ele abriu a máquina Caraca Vem Meu filho Coloca umas outras Raras pra gente Pelo amor de Deus Calma aí Mano O dono da máquina Acabou de me dar 2 pacotes de sleeve Olha isso aqui Isso aqui é proteção Pra carta Isso aqui no Brasil É 100 reais Ele me deu Caraca Ele me deu Que isso Meu Deus do céu O dono da máquina Tá me dando Tudo isso Mano Ele tá me dando Mais cartas Olha que da hora E eu vou comprar mais Eu quero comprar agora Um desse daqui Mais um Pra gente poder pegar Mais uma carta Ultra rara O dono da máquina Acabou de ir embora Depois de ter me dado O sleeve E ter me dado isso aqui E sério Tietchan A gente ficou aqui Um tempo tentando Pegar as coisas Não foi? Mano A gente ficou aqui Uns 40 minutos Até conseguir pegar a primeira Pois é Pois é Pois é Porque a máquina Não tava funcionando Agora tá funcionando A gente tá conseguindo um monte de coisa A gente ganhou um monte de coisa A gente deu a sorte De encontrar ele aqui Vou fazer minha última compra aqui Galera Escolhe o número A gente tem 50 52 54 56 58 60 Até 68 50 50? Eu acho que esse número Vai dar muita sorte Tá Então ó Vamos colocar o cartão aqui Mais uma vez Ó Vamos colocar aqui 50 né Passar o cartão Aprovado Vamos ver caindo Foi né Beleza Vamos lá Eu que agradeço E pro dono da máquina Eu quero agradecer de verdade Muito obrigado Pelo seu presente Eu achei muito legal Vamos abrir aqui Nosso último Box misterioso Com cards ultra raros Não vou mostrar pra vocês ainda O que veio de ultra raro aqui Mas confesso Que é muito da hora Vieram aqui ó Cartas raras Raras E raras Até um Electrode Holográfico Lindo Maravilhoso Nesse packzinho aqui Vamos ver o que tem de bom Vem coisa boa Vem coisa boa Energia Incomum 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 Comum 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 É as raras Olha essa Essa aqui eu nunca tinha visto Cara Olha que linda Velho Uma reversa bonitaça E o que que veio pra gente De ultra raro foi Ó Que carta maravilhosa Até então nós tínhamos Mais ou menos 120 reais Eu gastei 40 dólares 200 reais 120 A gente não recuperou Investimento Até então Mas vamos ver Quanto custa essa carta aqui Galera O dono voltou Enquanto eu tava pesquisando Aqui tava dando Mais ou menos uns 4 dólares Uns 20 reais Você vai pegar isso? Isso é muito? Ou você vai pegar isso? Como de casa? Aham Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Olha isso aqui tanto Ele tem várias lojas Ele tem várias máquinas Aqui na Flórida Então muito obrigado mesmo E nós conseguimos Muita coisa Mas muita coisa legal E se vocês quiserem Mais vídeos assim Máquinas de Pokémon Com coisas misteriosas Deixa muito like Acabamos de chegar aqui Na Epic Game Galera Em São Paulo Essa loja que é incrível Que tem jogo Magic Que tem Yu-Gi-Oh Tem Pokémon Tem tudo que vocês imaginarem Bom Como vocês podem ver Aqui é a entrada Galera Dessa loja Incrível Arthur Eu tô bem animado Eu tô muito ansioso Eu quero muito saber O que tem lá em cima Eu fiquei sabendo Arthur Que aqui tem muitos Mas muitos cards mesmo Que a gente nunca nem viu Na vida É sério Eu duvido A gente tem muito card É sério Mas enfim A gente vai ter que passar a noite aqui E lembrando galera Não repitam isso Que a gente tá fazendo Os donos da loja Sabem que a gente tá aqui Mas os funcionários não Então o nosso desafio É não ser descoberto Arthur Não ser descoberto Bom Vamos subir aqui galera E ver E caraca Meu Deus A loja tá muito Mas muito cheia mesmo Eu já consigo ver daqui Que tem muita Muita coisa Ali é o jogo Magic Eu tenho certeza mano Que também é um jogo de carta Colecionável galera Tem como jogar E também tem vários E vários cards Ultra raros Igual Pokémon Mano Olha só a variedade De cards de Pokémon Que tem aqui mano Tem aqui embaixo também Olha só Tem muita 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 box Tem pacotinho avulso também Cara Essa loja tem de tudo Artusão Caraca Mano Tem muita carta Olha isso aqui E todas essas cartas aqui galera São pra negociação mano Olha isso As pessoas podem vir aqui Simplesmente E sair comprando tudo Tem todos os boxes Que a gente já abriu E tem muito mais Que eu nunca nem vi Na minha vida E hoje ainda vai rolar Um campeonato de Yu-Gi-Oh Aqui galera Já tá chegando Eu nunca tinha visto Um campeonato aqui no Brasil Desse jeito mano Eu tô realmente muito empolgado Também fiquei sabendo Que amanhã vai ter um campeonato De Pokémon mano Olha como é que a loja Tá cheia galera Tem muita 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 gente jogando E eu também fiquei sabendo galera Que aqui na Epic Games De São Paulo Tem muito 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 card Ultra raro Que a gente nunca nem viu Na vida Então já tem que esperar a noite Pra poder Conseguir ver tudo Ó Bia Deixa eu te perguntar mano Quantas cartas ultra raras Eles devem ter Cara Eu vou te falar Que eu não sei te dizer isso Arthur Tem tanto pack nessa loja mano E eu sei que lá nos fundos Tem muita Muita carta Que eu não consigo ver A dimensão De quantas cartas ultra raras Deve ter E Arthur Eu vou te falar uma coisa Eu tenho certeza Que nesse vídeo A gente vai achar O Charizard VMAX É que é a maior loja De Pokémon no Brasil Velho Com certeza eles tem mano E a galera também consegue Vim aqui pra poder fazer troca Pra poder jogar com a galera Pra poder comprar card Tenho certeza Que a gente vai achar É o seguinte rapaziada Já são 10h30 Toda a galera que tava aqui na loja Já tá começando a ir embora A loja literalmente Tá começando a fechar E a gente precisa achar Algum lugar pra gente Coisa se esconder Pois é Essa é a parte complicada né Biel Eu não sei onde a gente pode ficar Aqui tem dois banheiros Cada um fica em um e tranca O que você acha? Certo Certo? É melhor o que você acha? Você já vai se esconder? Biel Já tá fechando Tá todo mundo em um lugar É verdade É verdade Calma Deixa eu correr pra cá Vocês vão me enxergar agora Mas daqui a pouco eu volto Galera Já se passaram algumas horas Que a gente tava aqui dentro Arthur 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 O que foi mano? A galera já saiu Vem 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 Quem saiu? Já saiu já saiu Tá vamos lá Tudo apagado Arthur Todo mundo foi embora Tá mãe Como que a gente acende isso aqui? Eu não sei A gente tem que descobrir Calma calma Eu acho que eu vi uns interruptores Aqui na frente Consegui 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 Caraca Segura a câmera Segura a câmera O que? Fica aí Fica aqui Por que fica aqui? Onde é que você tá indo? A loja é nossa Ai meu Deus Nossa Menina agora é nossa Eu quero explorar tudo Afinal Epic Game É a maior loja de Pokémon do Brasil Não só de Pokémon Mas também tem Magic Olha isso Arthur Olha aqui Olha aqui Caraca que da hora Mano eu quero muito Isso aqui tudo Biel O que? Compra pra mim A loja tá fechada É seu Tem muita coisa aqui galera Também olha só Tem esse jogo do Magic aqui Gigantesco De dois mil e quinhentos reais Eles tem de todos os preços diferenciados aqui Arthur Tipo tem todos os valores Todos Tem literalmente tudo Tudo Biel Isso aqui é tudo pra gente mano Tudo pra gente Nesse lado de cá tem vários e vários cards de Pokémon galera Nossa tem academia de batalha Tem de tudo Biel só que agora eu tô preocupado com outra coisa Com quem você tá preocupado? A gente tem a loja toda só pra gente Então sabe o que mais que a gente tem? O que? A lanchonete Meu Deus Que tal a gente pegar um lanche e uma água? Vamos 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 Bom A lanchonete pelo visto foi reabastecida toda hoje E tem muita coisa que eu gosto bastante Principalmente água Arthurzão Eu gosto muito de água Pois é mano Que da hora Caraca Olha essa parede atrás de você Caramba Que linda velho Pera aí Antes de eu pegar qualquer coisa aqui na lanchonete Olha isso Tem um Dragonite Tem um Charizard Bulbasauro Weave Pikachu Meow Snorlax Squirtle Caraca É muito lindo aqui Mano Eu sempre quis entrar do lado de uma lanchonete Eu nunca consegui entrar assim Aqui tem água Você quer água Então aqui tem água pra você Caraca A Epic sempre tem as melhores coisas aqui Eu tô gostando Fechou né Tá Mas vamos voltar pra parte que mais interessa aqui na loja Tirando todas essas mesas que a galera já tava fazendo aqui né As competições Tem a parte de Magic aqui que é muito muito insano Também a parte de Pokémon E eu percebi que olha só galera Tem muitas muitas cards ultra raras Full art Tudo isso que eles vendem aqui na loja Deixa eu dar uma olhada porque eu quero muito Muito uma carta pra mim Obviamente que eu vou pagar né É só ligar a maquininha ali e colocar o cartão de crédito Olha isso aqui Arthur Caraca Caraca olha essa pasta galera Meu Deus tem uma carta aqui de 140 reais Será que ela é mais cara que tem aqui? Cara eu não sei Vamos dar mais uma olhadinha Meu Deus tem muita coisa As cartas vão varar também Tipo 14 Ó 199 199 Caraca é uma das mais caras até agora Mas sabe por que eles vendem a carta avulsa assim? Porque tem como colocar no jogo No próprio jogo do Pokémon você pode colocar até 4 cartas se eu não me engano Então a galera compra a carta repetida pra poder utilizar se for muito forte Caraca E tem a classificação tá ligado? Tipo essa classificação do estado da carta Eu acho isso muito muito da hora Muito separadinho Tem várias outras aqui Olha essa 249 249 reais 119 Doideira Biel E também tem de Yu-Gi-Oh Vamos ver de Yu-Gi-Oh Vamos Mas pera Antes olha isso aqui Não, não Não tinha visto Olha isso aqui É uma action figure Olha isso do Pikachu Caraca Esse aqui será que é o choque do trovão dele? Deve ser né? Deve ser Biel Tem do Mio Biel O que? Olha isso aqui Uma pelúcia 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 Uma pelúcia Nossa, caraca Que massa, velho 499 Eu acho que ele fala Eu acho que você tá só apertando a barriga dele, Biel Não, eu tenho certeza que ele fala Tá escrito aqui, ó Pica-pica Ele fala Tá vendo? Aqui, ó Pica-pica Biel, olha que tanto de negócio da hora Biel Mano, eu gostei muito disso aqui Eu gostei muito, na moral Tem que conseguir ir na loja toda Todo mundo sai da loja Eu vou gravar Mas não tem ninguém na loja Vai embora, Arthur Não, tô brincando Mano, isso aqui é tudo pra poder proteger os carros Biel, Biel, calma O que? Você esqueceu de uma coisa muito importante O que? Dá licença Eu não esqueci de nada importante, não Ai, meu Deus do céu Deixa o like E se inscreve no canal Tem mais coisa pra cá Olha só Cadê a parte de Yu-Gi-Oh? Não era pra estar aqui? Você pegou? Peguei o quê? Você pegou todos os carros de Yu-Gi-Oh? Não Ah, tô sabendo, viu? Tô ligado Caraca, segura isso aqui Caraca, que doideira Mano, como que abre? Eu não sei Provavelmente aqui Ué Tem papel dentro Tem um papel? Ai, eu tô com medo de abrir, Arthur Ainda mais que não é nosso Vou deixar aqui guardado É, bom Mas eu achei muito legal Que eu acho que a galera deve guardar os cards aqui Aham Não sei, dá hora Deixa eu ver o que mais tem Caraca Olha isso aqui Ô, louco É uma caixa de celebrações Do Pikachu Tem alguma coisa dentro Não Mas será que tá cheio de cartinha? Eu não sei Eu não sei, mas Abre, abre Vamos ver Ai Quem pegou? Não sei Foi você? Não, a gente tá sozinho aqui Não fui eu E se não fui eu Foi você Não fui eu Foi vocêzinho Eu não fiz isso Você sabe que dentro do Pokémon Tem muitos cards raros, né? Aham Não só raros Como ultra raros Que podem valer até 10 mil reais Aham E eu sei que aqui na Epic Game Tem essas cards Não E eu não sei onde estão Eu não sei Pode ser que estejam escondidos em algum lugar Algum cofre Alguma coisa Será que aqui em cima? Acho que não, Biel Ah, eu não sei Eu não sei Eu não entendo Escondendo um lugar melhor, né? Será que tem alguma porta que é só pra funcionários? Não sei Será que o banheiro? Talvez aqui atrás deve ter alguma coisa Olha Caraca, que tanto de caixa Mano, provavelmente é aqui que a galera faz a separação Pra poder fazer as entregas É porque a Epic Game também tem site, sabia? É, pois é, caraca Ah, isso aqui, ó Mostraram pra gente essa parada É porque a galera dos correios geralmente estraga as cartas, né? Como as cartas valem dinheiro Tem esse sistema aqui, ó Que pode, ó Bater de boa Que não quebra, não amassa Tipo, tem que ser muito, muito forte Fazer muita sacanagem, né? Olha, Arthur O quê? Tem uma porta, tipo Não entre Teria uma carta de Yu-Gi-Oh Falando pra poder não entrar Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar fechado Meu Arthur O que é isso? Que lugar que é esse? Onde é que a gente tá? Parece que é tipo uma administração Deixa eu tentar encostar essa porta aqui Parece uma administração, não é? Pois é, que bizarro Tem um monte de gaveta Um monte de armaz Olha o tanto de carta O que é isso? Que doideira É de Magic Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tem mais coisa Tem mais aí? Olha, tem um monte É tudo ultra rara Caramba Então aqui deve ser tipo um pote de ouro Caramba, não acredito, mano Tem muita carta de Pokémon por aqui Eu acabei de achar um Charizard O quê? Pera, pera Charizard? Realmente é um Charizard, mano Como você achou isso? Tava aqui Junto com os que eu peguei Então aqui tem todos os cards ultra raros Deixa eu dar uma olhadinha O quê? Tem os cards aqui Tem mais cards Pera É BS1 que começa aqui Ó, Alakazam Tem umas cartas do Alakazam Caraca Olha isso Pera, Blastoise Pera, os Pokémons estão em ordem alfabética Aparentemente Então, ABC Charizard Olha aqui O quê? Não é um Charizard São vários Charizards São quatro Charizard Do Base 7 É basicamente a primeira coleção A primeira que já foi feita no mundo Não acredito que a gente tá achando Charizard Deixa eu ver se tem mais Pokémon Pera aí Voltor Volpex Widow Clayfairy Cadê o P? Defender Plus Centro Pokémon Pokédex Não tem Pikachu Tá vendo que tá escrito aqui Primeira edição? Aham Essa foi a primeira carta fabricada O quê? É de 1995 Mano, que doideira Calma, deixa eu ver o que mais tem aqui Isso aqui tudo é código pra Pokémon DCG Caraca, que da hora Mano, tem muita coisa Tem mais cards aqui Olha isso Tem muita coisa, mano Ô, Biel Calma Deixa eu fazer uma pergunta Quantos cards você acha que essa loja deve ter, tipo, no total? Mano, eu tenho certeza que aqui tem muito mais que um milhão de cards Pois é É uma infinidade de coisas, Arthur Mano, eu só sei de uma coisa O quê? Eu quero morar aqui pra sempre Na moral Eu também, mano Aqui é incrível Olha isso aqui Caraca É o box que a gente abriu A gente tem que procurar um lugar pra gente poder passar a noite Pra gente poder dormir O nosso desafio é dormir aqui É Você vai dormir aí? A gente tem que achar um lugar confortável, né? Pelo amor de Deus O que que é isso? Aquisição Caraca, olha isso aqui É o dragão branco de olhos azuis Não, não é possível Mano, você sabe que card que é esse? Não É Oh E aqui dentro? O que que será que é? Pera aí Deixa eu acender essa luz Bom, aparentemente Não fui eu O que que é isso? Ó, o que que tá escrito aqui? Store? É estoque Estoque Isso deve ser pra poder falar com o estoque da loja Será que o estoque da loja tá tentando falar com a gente? Eu quero muito ir embora, Biel Deixa eu ver aqui dentro o que que é Arthur É uma coisa que você nunca vai imaginar O que que foi? Vem cá pra você ver Entra lá Entra lá Ué, não tem nada aqui Qual que é a graça? Já se passaram algumas horas que a gente tá aqui dentro da loja da Epic Game E eu tive uma ideia muito, muito da hora Que eu acho que o Arthur vai curtir A gente vai abrir alguns pacotes de Pokémon O que? Yu-Gi-Oh! e Magic Você não começou com isso? Ué, calma por quê, ué? A gente tinha que conhecer a loja, né? Tinha que saber como é que é a situação Como é que é legal aqui e tal Enfim Será que a gente poderia começar com o Yu-Gi-Oh! Eu acho que ia ser mais da hora, mais insano, né? Podemos Bom, tem alguns pacotinhos aqui e eu acho que... Eu posso escolher? Tá bom, eu deixo você escolher, vai Eu vou pegar aqui Eu vou pegar uns dois só Tá, então dá um pra mim, pô Eu quero abrir também Beleza, vamos abrir dois Então deixa eu guardar aqui, né? De volta Isso Então vai Eu vou abrir o meu primeiro, tá? Tá bom, vai Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver se vem algum card da hora, galera Veio rolinho de agulhas Dragão de fóton de olhos da galáxia E, oh, intensificador Diego Olha isso, galera É super brilhante, achei muito da hora Pois é, muito da hora Mas dá licença agora Vai, minha vez, vai Então o primeiro que veio aqui é o Goblin Derg Em segundo temos o Ninja da Armadura de Águia E por último a Fenda Gélida Olha ali que carta bonita, mano Nossa senhora, você colocando assim na frente da câmera Dá nem pra enxergar Agora os de Pokémon eu quero escolher, Arthur Segura a câmera, pelo amor de Deus Bom, de Pokémon eu vou pegar um desse Um desse Um desse No E mais um desse Caraca Isso tudo? Ó, já escolho Vou escolher dois pra eu abrir, hein? Aham Escolhi esses dois aqui Escolhi esses dois Esses dois aí? Aham Eu vou ficar com esses dois aqui Vamos abrir esse primeiro aqui, Arthurzão Vamos ver se tem coisa boa, hein? Vamos ver Pokébola Cetoro Fiddle Kiloetor Helicross Cloragato Caraca, muito da hora Vamos ver se a gente vai dar sorte, hein, Arthur? Rolly Collie Loft Head Grow Light Double Blade E Caraca Não Não é possível Nine Tails Que boideira Caraca, deu muita sorte Full Art, galera Ultra raro Valeu muito a pena a gente ter vindo aqui Bom, de acordo com o site da Epic Ele custa aproximadamente R$16,90 Ou seja, já pagou o nosso pacote de R$14 Valeu muito a pena E Arthur, agora é a sua vez já Agora é a minha vez Vamos lá Vamos lá, Biel Qual dos dois você acha que eu abro primeiro? Eu acho que o da esquerda Esse aqui então Então vamos lá Deixa eu abrir ele aqui Já demos de cara com o Bonita Um Venonate Um Jill Pider Um Treinador Lance Armaldo A bolinha de energia e o Codiguinho Então, é, nesse pacote a gente não deu muita sorte Vamos lá Já abri ele aqui Um Zorua Paras Um Rihorn Um Gloom Um Lumínio O Loco Um Odish Reverse? Reverse, exatamente Caraca Um Odish Reverse É, demos muita sorte E agora eu quero abrir um de Magic, Arthur Vou pegar um de Magic Apesar de que eu não entendo muito bem ainda Porque eu vou ter que aprender a jogar Mas eu vou abrir pelo menos um Então vamos Beleza Vamos lá Temos Negar Arquilo do Mago de Sinteta A gente tem muito bonito Ombro a ombro Devador do Dossel Dossel Enfim Tradutor de Kozilek Liderar pelo Exemplo Corredor Livre Varrer Lanterna Dividente Caraca Tem muita carta aqui, véi Tem muita carta dentro do pacote, né? Caraca, isso aqui não parece um Full Art? Sim, isso é verdade Eu realmente não entendo Magic Mas eu acho que eu deveria começar a aprender pra gente poder jogar, né Arthur? Isso é uma boa Galera, já se passaram algumas horas que a gente tá aqui na Epic Games São Paulo Eu já tô ficando bem cansado A gente não achou nenhum lugar especificamente pra poder Eu também tô com sono Eu também quero dormir Eu quero um lugar pra dormir Tá, eu também quero um lugar pra dormir, Arthur Mas olha Eu tô cansado A gente não achou nenhum lugar assim específico E você tá falando nesse microfone Para de falar Já deu, né Arthur? Que isso? Que isso? Não, não, não Ai, foge Arthur, foge Ai, meu Deus Caraca O alarme tá se parando Eu acho que esse vídeo vai acabar agora, galera A gente precisa correr Ninguém pode ver a gente No vídeo de hoje eu recebi uma caixa misteriosa de Pokémon Rapaziada, é o seguinte Eu tô iniciando esse vídeo aqui pra vocês meio que no improviso Até porque eu acabei de receber uma encomenda muito misteriosa Que eu não pedi em lugar nenhum E sim, é uma encomenda de Pokémon Foi uma box realeza absoluta Mas é engraçado Porque eu não pedi essa box lá na Epic Eu simplesmente recebi ela E eu tô com um pouquinho de medo do que pode ter dentro dela Justamente pelo fato de que não fui eu que solicitei Então pode vir qualquer coisa aqui dentro E eu decidi abrir junto com vocês em vídeo Então, sem mais delongas Eu já vou abrir aqui pra vocês Mas já deixa o like aí E se inscreve no canal, viu galera Porque eu realmente tô muito curioso A poder ver essa box completamente insana e diferente Ela tem um ar meio misterioso, né? Mas é uma caixa de coleção treinador avançado Então eu vou abrir aqui pra vocês e ver o que tem aqui dentro Porque aparentemente vem muita coisa Olha isso galera Meu Deus Vem até um manualzão Acho que aqui fala todos os cards que vem Meu Deus Aqui fala toda a nossa coleção, galera Toda a coleção que a gente precisa fazer Deixa eu abrir essa box aqui pra vocês E... Nossa Ela é muito diferente Vocês conseguem ver aí? Ela vem dado Vem marcador Meu Deus Vem o Lucario Vastro Olha isso Meu Deus Olha esses sleeves Que lindo Meu Deus, galera Eu realmente tô de cara, mano E é engraçado porque eu já vi uma box dessa lá no site da Epic Inclusive vocês conseguem também adquirir uma box como essa É só entrar lá no site da Epic Ou de Santos ou de São Paulo E usando o meu cupom Biel Vocês têm 5% de desconto E já pra poder incentivar vocês Tá aqui um código de Pokémon PCG Caraca Vem muito pacotinho Vem muita booster Pode ser que venha uma outra rara muito louca aqui Bom, então eu vou começar a abrir aqui pra vocês E eu tô sentindo que tem alguma coisa de diferente Eu acho que vamos dar muita sorte hoje Galera, vou abrir a primeira booster aqui E ver o que que vem de bom Porque eu já tô bem ansioso, ó Snow Ranch comum Rocky Ruff comum Tangela comum Tênis de caminhada Metangue em comum Mentira Que isso, galera? Um Absol Full Art Ultra raro Pra poder começar Eu sabia que esse box Tinha alguma coisa diferenciada Tinha muitas coisas diferentes, galera Olha isso Pra gente começar bem esse vídeo Esse mesmo card aqui no site da Epic Custa 25 reais Meu Deus Pra poder começar bem, galera Já vou aproveitar e colocar esse sleeve aqui, ó Que vai proteger bastante Vamos colocar aqui Nosso primeiro card ultra raro Meu Deus, mano Eu tô muito feliz Porque, cara Eu não tava esperando por isso Ih, rapaz Um dos meus pokémons favoritos Saiu aqui, ó Coffee Coffee Salandit comum Luvidisc comum Pokébola Não, mentira Mentira Mais um, véi Não acredito nisso Mais um ultra raro Veio mais uma energia E um código De pokémon TCG pra vocês Mano, eu tô acreditando Mano Um Litheon Nossa, mano Vê Olha que... Mano, eu sabia, velho Eu sabia que isso aqui tinha alguma coisa diferente Eu tava sentindo coisas diferentes nesse box Esse mesmo card, galera No site da Epic Tá custando 20 reais Mano, mano Que... Que que tá acontecendo aqui Que a gente já tá lucrando Mal começou o vídeo Já tá dando muita grana, cara Meu Deus do céu Essas cartas aqui são muito tiradas Já foram duas Vamos abrir mais uma aqui, galera Meu Deus do céu Será que tem coisa boa? Um Lith comum Um Shinx Corfish Lyron Amigos ensinou... Não Gente, o que que é isso? Isso aqui é bugado Eu tô falando sério Eu tô abrindo um pacotinho bugado Tô falando sério Que box que é essa? O que que é isso? Não, é possível com essa carta original, velho Não é possível Mais um código de pokémon TCG pra vocês Gente, já tem 46 reais aqui Deixa eu dar uma olhadinha no site da Epic Porque não é possível, mano 151 barra 159 E no site da Epic Tá custando 39,90 Mais 40 reais, galera Mano, a gente tá tendo muita sorte, galera Eu tô achando que eles mandaram uma caixa bugada pra mim Só tem booster com ultra raro Que isso? Aqui já tá acumulando 80 reais, velho Mano, eu vou abrir mais uma Abre mais uma Porque não é possível A gente tá tendo muita sorte E é capaz de a gente completar a coleção aí Do jeito que a nossa sorte tá Tem os Grubbing Temos Scrap Heliopto Electric Aspirador perdido Não Que que é isso? Eu nunca vi uma energia holográfica, galera Olha isso Mano, eu tô falando sério Isso aqui tá bugado, galera De verdade Eu não tô brincando Eu tô achando que esses cards estão bugados Veio um booster bugado A gente tá acertando todos Até agora que a gente já abriu A gente conseguiu todas Não é possível Deixa eu abrir mais uma Eu acho que a gente tá Mano, a gente tá conseguindo tudo bugado Outra energia holográfica Olha que linda, mano Não é possível A gente tá conseguindo muita coisa boa Não, isso aqui não tá normal Essa daqui não tem estrela Mas essa aqui tem Ela tá com uma estrelinha aqui embaixo Não sei se dá pra enxergar E o holográfico dela é diferente Sabe quanto essa energia aqui ó Que é 157, 159 custa? 44,90 Mano, não Sério Eu acho que esse aqui foi um dos melhores boxes Que a gente já abriu na nossa vida, galera Eu tô realmente de cara Porque eu não tava esperando por isso Mano, a gente precisa completar essa coleção Essa coleção pra mim aqui é a mais bonita Tô falando sério Eu não esperava por isso De verdade Deixar no mesmo pacotinho Não é possível, mano Tem que vir uma carta normal Porque não é possível Mais um desse Pokémon elétrico Um Cricketot Mais um Panchan Salazzo Nossa, esse Pokémon parece que é Shiny Tá bonito Tá diferente Eu nunca vi esse Pokémon na minha vida, não Das Clops Das Clops Lindo Não Mano, não é possível Não é possível Outra, ultra rara Esse mesmo card no site da Epic Tá custando R$14,90, galera Falta tudo isso aqui, galera Não é possível Eu já vou fazer uma força calenta E vou fazer mais um Veio um Chateau Um Yama Ponyard Lunastone Eita, veio uma holográfica aqui agora Uma Bia holográfica Nossa, essa carta é diferente, né Ela é bonitinha a holográfica Ela tem uma energia comum E mais um código pra vocês Eu acho que a gente vai conseguir Completar essa coleção realiza absoluta Nem a China não Acho que a gente vai conseguir mesmo Mais um Yanma Outro Ponyard Outro Bidoof Um Crocorock Ah, também Um Rotom V, galera Full Art, lindo Energia e código pra vocês Mais uma ultra rara Dos nossos pacotinhos bugados Quem disse que tinha pacotinho bugado Só na Copa E no site da Epic Esse Pokémon está custando R$14,90 Mano Olha o tanto de carta Ultra rara A gente já tem mais de R$100 aqui Vou abrir rapidão aqui pra vocês Sem enrolação Porque é possível que a gente tire Mais cartas ultra raros, né Vou até passar rapidinho Assim pro vídeo Não ficar longo Pra vocês darem uma olhada E, ó Veio uma reverse Uma reverse bonitinha aqui também Comenta aí embaixo Se vocês querem Que eu complete essa coleção Se vocês gostam desse tipo de vídeo também Isso é muito importante mesmo Então também é muito importante Que vocês deixem o like E se inscrevam no canal Raikov Ai, moleque Ai, moleque Que carta linda Full Art Maravilhosa Código pra vocês Ué, isso aqui é bugado Bugadaço Bugadaço Galera O Raikov Custa Custa Ah, estourei Ah, para R$200 no card Ai, meu Deus Ó, pra vocês terem uma ideia Somando Cadê? Penta, subiu Ah, subiu o card Ah, tá aqui Ah Ó A gente já acumulou Com todos os cards Que a gente conseguiu R$159,40 Mais isso daqui Nós já temos R$359,90 Ou seja A box Se pagaria Se eu tivesse comprado ela E ainda faltam Muitos pacotinhos Pra gente poder abrir Tamo estourado Estourado Já merece muito seu like E eu acabei de descobrir Galera Que esse card Aqui no site da app É um que está com a qualidade Que não é das melhores Que tem vários tipos de qualidade Já mostrei pra vocês Esse que está SP A minha Com certeza Não tem marca nenhuma E vai valer muito mais Com certeza Vai valer uns 500 Essa carta aqui Né, Tira É verdade mesmo Vamos lá, galera Ainda tem mais esses pacotinhos Aqui pra poder abrir Pacotinhos bugados Vem as coisas boas Vou fazer aquele esquema Bem rápido pra vocês, galera Bem rapidinho mesmo Pra vocês verem o que que vem Uh-huh Reverse Coisa boa Olha isso Olha Olha Uh-huh Snoros Tô ficando de cara Com um tanto de Pokémon Incrível que tá vindo aqui E a gente tá ficando rico, galera A gente conseguiu um card Muito, muito bom, mano Meu Deus do céu Estou acabando Mas pelo menos A gente vai poder conseguir Colocar muita coisa Na nossa coleção, rapaziada Muita coisinha Na nossa coleção A gente vai poder completar A realeza absoluta Então temos mais cards Mais cards Mais cards Esse daqui Tem coisa Certeza Estouramos, viu, galera A gente conseguiu um card Muito bom ali E deu bom de Nossa, velho Olha isso, cara Reverse, linda Pra poder finalizar Nosso último pacotinho bugado Será que vem coisa boa? Será que vem coisa boa? E Uh-huh Oh my god Um Paras Ultra raro Ultra raro Nossos pacotinhos bugados Deram um monte Nossa, mano A gente conseguiu muito card Nesse vídeo, velho Na moral E no site da Epic Nosso Paras Custo-valor exato De 14,90 E todos esses aqui Vocês conseguem comprar No site da Epic Viu, galera E eu queria muito saber, mano Quem que mandou Esse box bugado Pra gente Gente, a gente conseguiu Muito card Ultra raro hoje E Pera A porta tá batendo Ah, mas Que Biel Você gostou do box que eu comprei no site da Epic? Box que você comprou no site? Como assim, Gabriel? É, ué Você não viu, não? Ali abriu, mano Você viu sim, poxa E aí? Achou que raro? Foi você que comprou a box? Foi, mano Já tem um tempão já Ah, então você que foi a pessoa misteriosa que enviou a caixa aqui pra casa Eu achei que tinha sido uma pessoa aleatória, assim, que me enviou Não, eu queria fazer uma surpresa pra você, pô Você comprou no site da Epic? Foi, foi lá mesmo Mas você poderia ter falado comigo, pelo menos? Mas relaxa, eu usei seu cupom de desconto Ah, você usou meu cupom de desconto, Biel Que tem 5% de desconto? É esse mesmo Ah, moleque Ah, então era você o tempo todo Mano, olha isso aqui Tudo isso aqui é ultra raro E essa daqui de cima custa mais de 300 reais Mano, eu acho que vou ter que comprar mais um box Isso pra mim, hein, agora Eita Muita coisa boa Biel, bora completar a coleção realiza absoluta? Bora Bora lá Hoje eu irei desvendar 24 mitos sobre Pokémon Começando por Existem cartas gigantes de Pokémon? E a resposta é sim, galera Existem sim cartas gigantes de Pokémon Olha só, esse aqui eu comprei do pack do Pikachu Com o Zekron E essa aqui é a carta promo que vem junto, galera Olha só a diferença de tamanho, mano Inclusive também tem mais uma informação que eu não tenho certeza Mas eu acho que existem dois tipos de tamanho de cartas gigantes Por exemplo, essa carta que eu comprei quando eu tava lá nos Estados Unidos E essa daqui eu comprei quando eu tava aqui no Brasil, galera São dois packs diferentes que olha só, tem tamanho diferente, rapaziada É um pouco diferente Mas sim, existem cartas gigantes É possível bater bafão com cartas de Pokémon? Não tenho certeza, mas vamos descobrir agora Porque essas cartas aqui são bem mais pesadas do que da figurinha da Copa É, galera Eu tô meio fraco, mano Eu acho que o Fernandinho é melhor do que eu Pô, já que ele mandou o desafio pra mim, né? Vamos lá, né? É, coisa boa 3, 2, 1 e... Pera que eu bati errado Dessa vez Ó Caraca Dá pra bater bafão com as cartinhas de Pokémon? Só que você tem que colocar um pouquinho mais de força Treinadores Pokémon conseguem deixar o like? Se você gosta de Pokémon, é só deixar o seu like Você é um treinador e vamos tentar bater 10 mil likes nesse vídeo Pokémons existem de verdade? Só no desenho e nas cartas, né, galera? Esse mito é falso, infelizmente Mas vai ser muito legal ter um pet desse maravilhoso em casa, né? Será que as cartas de Pokémon são a prova d'água? Gente, eu acho que pela textura ela é impermeável Vamos descobrir aqui agora em 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus do céu Molhei 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 Vamos olhar aqui na frente também Mano, olha só como é que tá a cartinha já, ó Parece que entrou água aqui do lado Tá grudando É, realmente eu acho que esse mito é falso, galera Cartas de Pokémon não são a prova d'água Não coloquem suas cartas debaixo d'água Essas aqui são repetidas Por isso que eu fiz isso Será que existem álbuns de Pokémon? Bom, eu pesquisei na internet Eu não achei nenhum álbum Tem apenas pastas iguais às minhas E o que tá escrito álbum Na verdade é uma outra pasta cheia de cartas Igual que eu tenho aqui em casa Mas também em consideração que isso daqui é um álbum Isso aqui é falso, galera Isso aqui não é um álbum Existem cartas de Pokémon de mais de um milhão de reais? E por incrível que pareça, galera A resposta é sim Existem cartas que valem mais de um milhão de reais E eu assisto um youtuber, galera, lá dos Estados Unidos Que ele comprou essa carta, galera Que ela custa 5 milhões de dólares Não é brincando, rapaziada Ele realmente pagou 5 milhões de dólares Essa carta é uma Illustrator do Pikachu Só tem 20 cópias dessa no mundo inteiro E eu não sei se você sabe Mas tem como certificar as cartas, rapaziada As cartas certificadas tem isso daqui, galera Isso aqui em volta que vocês podem ver E a certificação tem nível de 1 a 10 E o Logan Paul conseguiu comprar essa carta de nível 10, rapaziada Esse youtuber conseguiu comprar a carta de 5 milhões de dólares Ou seja, esse mito, por mais que seja loucura, é verdadeiro Será que o Snorlax é o Pokémon mais pesado de todos? Vamos pesar... Tô brincando, gente Eu não vou pesar ele aqui Eu quero saber se no mundo dos Pokémons ele é mais pesado Por incrível que pareça, esse mito é falso, galera O Snorlax pesa exatos 460 quilos Mas ele não é o Pokémon mais pesado de todos O Pokémon mais pesado pesa quase uma tonelada Você sabe qual que é? Se você souber, comenta aqui embaixo que eu vou dar um coração Bom, aqui temos uma lista E olha só, em primeiro lugar o Primal Groudon Tá com quase uma tonelada Só faltam 300 gramas E o Snorlax é o oitavo mais pesado, cara Esse é o Primal Groudon Quase uma tonelada de peso Cards de Pokémon pesam mais que figurinhas da Copa? Não tenho certeza, mas vamos colocar a mesma quantidade, galera E um pacote comum vem 5 figurinhas da Copa E eu separei 5 cards de Pokémon Vamos ligar nossa balança Figurinhas lendárias, geralmente são mais pesadas Mas vamos ver aqui Fora do pacote, tô pesando 3 gramas E tenho aqui 5 cards de Pokémon Que pesam exatos 9 gramas Ou seja, sim, as cartas de Pokémon São mais pesadas do que as figurinhas da Copa Mas o mito é verdadeiro Cards de Pokémon brilham no escuro? Pô, eu tô aqui com a minha carta que mais brilha da minha coleção E vamos tentar apagar as luzes agora, Fernandinho Ó, luzes apagadas e... Não, não está brilhando A gente pode tentar agora usar luz negra Olha, ó, olha só Caraca Tá brilhando, não tá, Fernandinho? Ó, sabe o que eu tô achando engraçado? É, em volta do Pikachu, a galera tá vendo comigo aqui Através da câmera Que ele tá como uma sombra Por conta da luz negra É mesmo? Na câmera tá dando pra ver melhor Então, esse mito é verdadeiro ou falso? Ó, brilhar não brilhou Teve um realce a mais porque ela é holograma Então é falso Existem cards falsos de Pokémon? Sim, exatamente, galera Esse mito é verdadeiro Como vocês podem ver Eu comprei aquele espertão lá De os vídeos atrás aí E até hoje eu tô com essas cartas aqui Vou aproveitar e também já responder o próximo mito Que é Existem cards de ouro de Pokémon? E a resposta é sim, galera Existem cards de ouro Porém não é com esse fundo É com aquele fundo azul lá, rapaziada E pode ser que seja muito difícil de achar, rapaziada Mas existem sim cards dessa forma Porém com a parte de trás azul Que é o original Existem cartas de resgate no Pokémon? O mito é verdadeiro, galera Olha só, rapaziada Tem um monte de cards pra resgatar aqui Pra vocês jogarem Pokémon GO Inclusive podem pegar os códigos, tá, rapaziada Estou passando aqui rapidinho Podem pegar Tem muitos códigos incríveis aqui Pra vocês resgatarem No Pokémon GO de vocês, velho Vocês vão conseguir muita, muita coisa da hora É possível jogar Pokémon online? Sim, galera Inclusive um deles é o Pokémon GO, rapaziada Que eu gosto demais Inclusive Já tem dois Pokémons aqui na minha frente Olha só Vou tentar pegar esse aqui, ó É um Ratatá selvagem Beleza Vamos ver como é que ele tá Eu acho que ele tá bem de boa Vamos virar a Pokébola aí Ó Tacamos a Pokébola nele Vamos ver se eu já consegui pegar Por favor, Ratatá Seja meu Por favor, Ratatá Fica 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 Consegui E olha só o tanto de ponto que eu consegui, galera Capturei o Ratatá Existem batalhas Pokémon? Olha só, galera Tá tendo essa batalha aqui E consegui ganhar o primeiro Pokémon E vamos lá, galera Tenho agora mais um Ixi Não Eu perdi o Pokémon Tá, vamos lá Vamos pegar mais um aqui Vamos, Lugia Você consegue, Lugia O Lugia não é muito eficaz contra ele Vamos trocar Vamos trocar de Pokémon Agora a gente consegue Porque o Lugia era um Pokémon aéreo Não Meu Deus, Equipe Rocket Vai conseguir ganhar mais Pokémon Vai, Lugia Você consegue, Lugia Você consegue, Lugia Vai, só mais um ataque E pronto Sim, conseguimos Eu derrotei a Equipe Rocket Então podemos concluir que é verdadeiro Existem sim batalhas Pokémon Existem Pikachus diferentes? E a resposta é não, galera Não existem Pikachus diferentes Existem vários Pikachus com skins diferentes Olha só, várias cartas diferentes de Pikachu Mas o Pikachu é um só E já que estamos falando de Pikachu Será que o Pikachu é o Pokémon mais forte? Mais uma vez, esse mito é falso, rapaziada O Pikachu pode ser o Pokémon mais famoso hoje Que todo mundo conhece o Pikachu Mas ele não, não é o mais forte Ele é um dos mais fortes Existe mais de um pack de Pokémon? Sim, galera Existem vários packs diferentes Inclusive, estou com alguns aqui na minha mão Esse pack aqui é o de treinador Com estampas ilustradas Que eu acho muito bonito E também tenho aqui o pack de batalha E já também vai para o outro mito Que existem packs para batalhar, galera Como vocês podem ver Muitas dessas cartas vêm repetidas, galera Vêm muita carta repetida Tem muita bola de energia aqui Olha só, olha isso aqui Muito igual Isso aqui é perfeito para poder batalhar jogando online E também para poder fazer troca com a galera E esse mito é verdadeiro As cartas de Pokémon mais antigas são mais valiosas? E a resposta é sim, galera Elas são bem mais valiosas Essas cartas são retrô de 1995 E se elas tivessem sido fabricadas nesse ano aqui Elas com certeza seriam muito mais valiosas A própria carta do Logan Paul, mano É muito, muito cara Vocês viram? 5 milhões de dólares E essa carta é muito, mas muito antiga É do primeiro pack de Pokémon que foi lançado E já aproveitando Tem um outro mito também Que eles falam que existem cartas de outros milênios E a resposta é sim Existem Essas cartas, por exemplo São do segundo milênio O terceiro milênio começou no dia 1º de janeiro de 2001 Ou seja, todas as outras cartas são do terceiro milênio Mas essas daqui são do segundo Existem cartas de evolução de Pokémons? E a resposta é sim, galera Existem Olha só Como vocês podem ver aqui Todos estão escritos com evolução, galera Evolui, evolui Tá vendo? Todas essas cartas aqui Tem evolução Existem cards ultra raros de Pokémon? A resposta é sim, galera Existem cards ultra raros Vocês podem ver Tem a estrelinha aqui de ultra raro Olha só Muitas cartas incríveis Inclusive essa daqui É uma das mais raras que eu tenho Porque ela é Rainbow Mas eu tenho várias outras cartas incríveis aqui, galera Inclusive Fuarte Então o mito é verdadeiro O Charizard é a carta mais rara do Pokémon TCG? E a resposta, galera É não, rapaziada Não é a carta mais rara Eu ainda tô atrás do Charizard Porque é uma carta que eu quero muito, muito mesmo Mas igual eu sei pra vocês O Logan Paul tem a carta mais rara Que é a do Pikachu Illustrator E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar muito like E se inscrever no canal Pra enxergar 4 milhões de inscritos O mais rápido possível Até o próximo vídeo de mitos de Pokémon Valeu, falou e tchau!